Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e nesse vídeo eu vou fazer um breve apanhado sobre a meditação e como você iniciante pode aplicá-la no seu dia a dia, então fica até o final do vídeo que esse conteúdo tá top. Eu tenho certeza que você já conhece ou até já tentou praticar meditação em algum momento da sua vida, mas provavelmente não conseguiu manter a rotina ou talvez não tenha conseguido acalmar a sua mente durante o processo. Só que agora você vai ter um motivo maior para começar a praticar diariamente e parar de dar desculpas como falta de tempo, dificuldade em se concentrar e etc. A meditação é uma excelente ferramenta para manter um diálogo saudável entre a mente e o corpo e é tão simples que pode ser praticada a qualquer momento e em qualquer lugar que desejar. Um estudo de Harvard mostrou que a meditação ajuda a diminuir drasticamente os níveis de estresse e ansiedade de quem pratica, o que por consequência diminui a inflamação do nosso corpo, normaliza a pressão arterial, melhora o sono, nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes e também nos ajuda a controlar melhor nossos pensamentos. Dessa forma não agimos ou julgamos de forma precipitada. A meditação é famosa por diminuir bastante o estresse, mas o maior benefício talvez seja o fato de encontrarmos a paz interna, livre de pensamentos repetitivos e muitas vezes destrutivos. Quantas vezes você parou para prestar atenção nos seus pensamentos hoje? É muito provável que nenhuma, afinal a maioria das pessoas vivem no piloto automático na maior parte do tempo. Criar um bom hábito é sempre difícil, mas isso não pode ser motivo suficiente para não se esforçar para incluí-lo na sua vida. As pessoas gostam de dar bastante desculpas para não fazer coisas novas e aparentemente difíceis. Pensando nisso eu vou listar as três principais desculpas que elas dão para não meditar e a solução para cada uma delas. A primeira, eu não tenho tempo. Existe uma falsa ideia de que é necessário praticar sentado em posição de lótus por uma hora igual a um monge para a meditação ser efetiva. Isso não é verdade. Você pode começar praticando 5 minutos por dia e ir aumentando até 10 minutos. Se você me disser que não tem 10 minutos, ou você está mentindo ou simplesmente não tem vida, comece dando o primeiro passo, mesmo que pequeno, e mantenha a consistência. Eu garanto que valerá a pena. Vai por mim. Outra desculpa. Eu não consigo ficar quieto na mesma posição. Você pode praticar a meditação caminhando. Isso mesmo. Até caminhando é possível meditar. Lembra que eu disse que você pode praticar em qualquer lugar e a qualquer momento? A única coisa que você precisa fazer é se concentrar na sua respiração e limpar a mente de pensamentos. Outra desculpa. Não consigo limpar meus pensamentos. É natural que muitas pessoas sintam dificuldade em não pensar em nada. Afinal, elas nem conseguem lembrar qual foi a última vez que isso aconteceu na vida delas. Então a dica é sempre focar sua atenção em algo. Como sua respiração, seu coração batendo, ou na temperatura do seu corpo, por exemplo. Lembrando que não existe meditação certa ou errada, mas sim aquela que funciona melhor para você. Afinal, existem diversas técnicas e estilos por aí. Algumas delas são as seguintes. Meditação com a respiração. Essa técnica consiste em focar toda a sua atenção na respiração. Respirando fundo e esvaziando completamente os pulmões de forma bem calma. Meditação focando em algo. Essa é ótima caso tenha dificuldades em se concentrar. Aqui você não precisa ficar de olhos fechados, mas sim de olhos abertos e prestando atenção em alguma coisa. Olhando fixamente para algo a fim de notar todos os seus detalhes, mas sem julgá-los. Algumas pessoas gostam de fazer isso com a chama de uma vela, por exemplo. Porém, você pode fazer olhando para qualquer lugar que desejar. Meditação com mantras. Nessa técnica, você vai repetir palavras ou pequenas frases que te ajudem no que desejar. Como por exemplo, prosperidade, saúde, felicidade e paz. Meditação guiada. Essa é aquela meditação que você faz sob as instruções de outra pessoa. Aqui no próprio YouTube existem várias delas. Eu utilizo com frequência aquelas que ajudam a dormir. Meditação mindfulness. Nessa meditação, você vai se concentrar no que está acontecendo no momento presente. Como o ar soprando a sua pele, a temperatura do ambiente, o som em volta e nas coisas que vê. Ou seja, você vai estar completamente ciente do que está acontecendo e aproveitando o momento. Sem se preocupar com pensamentos tanto do futuro quanto do passado. E sem julgar o que está acontecendo. Apenas observando e sentindo. Experimente todos os estilos e escolha o que você achar melhor. Caso queira, você também pode mesclar dois ou mais estilos durante a prática. Se nunca tiver meditado na vida, aqui vai um guia passo a passo para você iniciante. Eu acredito que o melhor horário para meditar é no período da manhã. Antes mesmo do café da manhã. Essa é uma das primeiras coisas que faço no meu ritual matinal. Isso me ajuda demais a começar o dia com a mente tranquila e afiada para as tarefas que farei logo em seguida. Vamos lá, passo 1. Reserve um bom lugar para meditar. Esse lugar deve ser de preferência silencioso, confortável e livre de distrações. Evite fazer deitado para não correr o risco de dormir. Você também pode deixar uma playlist de músicas relaxantes preparadas nesse momento e escutá-las durante a prática. Passo 2. Escolha um horário fixo. Faça da meditação um hábito, assim como escovar os dentes. Eu prefiro pela manhã, mas muitas pessoas preferem fazer antes de dormir. Passo 3. Encontre algo confortável para que possa se sentar de forma agradável e não ter que ficar se desconcentrando devido a incômodos. Sua postura tem que estar ereta, ou seja, cabeça erguida e peito estufado. Além de você respirar melhor assim, vai se sentir muito mais confortável durante o processo. Passo 4. Configure seu alarme para o tempo desejado. Passo 5. Escolha o estilo de meditação que irá utilizar. Pode ser afirmações positivas, olhar fixamente para um objeto ou simplesmente se concentrar nos seus sentidos. Passo 6. Comece sua meditação com 5 a 7 respirações longas e profundas. Isso irá aliviar sua tensão e permitir levar seu relaxamento e concentração muito mais a fundo. Lembre-se que poderá acontecer coisas que pareçam estar atrapalhando sua meditação, como pensamentos aleatórios, barulhos em volta, coceira, entre outras coisas. Quando isso acontecer, não julgue ou crie pensamentos críticos sobre isso. Simplesmente deixe passar, como se você fosse apenas um espectador. Mesmo que sua primeira ou segunda experiência não tenha sido muito boa, não desista. Seja consistente. Se você for o tipo de pessoa que desiste das coisas logo no começo, você não irá desfrutar das coisas maravilhosas que a vida tem para te oferecer. Lembre-se disso. E se quiser se aprofundar mais ainda na meditação, eu vou deixar um link para um treinamento fantástico sobre o tema na descrição desse vídeo. Corre lá e dá uma olhada. Um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto